Viajar é bom, né? Mas desfazer as malas, meus amigos, não é nada bom. Mas hoje eu não procrastinei, já cheguei, amanheci e falei, vou desfazer a mala. Então aí já fui dobrando as roupas, as dobras que estavam desdobradas, bagunçadas no guarda-roupa, já fui dando uma organizada e assim fui organizando as roupas que estavam na mala e guardando já no guarda-roupa pra manter ou tentar manter tudo organizado nessa casa. Porque não é fácil, não é fácil manter tudo organizado porque eu sou muito bagunceira. Eu sou muito bagunceira, eu confesso que eu não consigo. Às vezes eu consigo, demoro um dia pra limpar, arrumar toda a casa e em 30 segundos eu consigo bagunçar tudo. E aí já tô eu terminando de guardar as camisetas do meu marido, só falta o vestido que eu vou colocar no cabide, pronto, combinei. Agora já dou uma puxada na cama, organizado nos travesseiros. Opa, falta um travesseiro, coloquei outro travesseiro aqui e tal. E agora já vou lá buscar a mala, também guardar a mala, né? Primeiro eu coloco uma malinha pequena, necessário dentro da outra mala. Coloco a outra mala grande já dentro do saco, fecho, coloco dentro da outra mala. Em saco de novo a outra mala maior. E já coloco ali pro cantinho, né? Vou colocar agora pro meu marido guardar mais.